Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o projeto do Flávio Bolsonaro que passou lá no Senado, na verdade o projeto não é dele, a relatoria é dele, passou um projeto de lei que limita as indenizações para empresas aéreas aqui no Brasil. Excelente notícia, é aquilo que eu falo para vocês, o CDC virou um monstro para esse pessoal que gosta de ficar entrando com ação para qualquer coisa, não atende o objetivo dele que era permitir ao mais pobre acesso à justiça, acaba ao contrário sendo usado por aproveitadores, por advogados e coisa e tal para tentar tirar um dinheirinho sempre que possível, qualquer atraso, qualquer problema e isso é realmente uma coisa terrível, porque acaba encarecendo os voos para todas as outras pessoas. Eu já falei para vocês que eu acho que o Código de Defesa de Consumidor como um todo está fundamentalmente errado, não poderia ser do jeito que é. Eu entendo que seja importante você ter a defesa do consumidor, evidentemente, mas não com cláusulas que você fere a própria justiça, por exemplo, inversão do ônus da prova, não precisar pagar a justiça, justiça gratuita, esse tipo de coisa incentiva um monte de gente a entrar com um monte de ação frívola, que no final das contas na expectativa de uma ou outra passar e ganhar um dinheirinho, e é isso que a gente vê nos juizados especiais por aí. Vamos entender esse caso dessa lei que foi aprovada, que de fato limita o quanto você consegue de indenização de uma empresa aérea, por exemplo, por atraso em voo. Essa notícia foi sugerida por Bebedor de Pinga, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem a minha opinião sobre o CDC, o CDC é todo ruim, mas pelo menos se tirasse do CDC a parte de inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça no CDC já seria um avanço, porque você impediria esse truque que o pessoal fica usando de entrar com um monte de ação e vai que ganha, vai que ganha alguma coisa. E aquilo que eu falo para você, justiça é justiça, não existe justiça que tenda para um lado. É o mesmo erro da CLT e da justiça trabalhista no Brasil. Quando você faz uma justiça que tende para o lado, o mercado contrabalanceia e acaba prejudicando todo mundo. Não é justiça. O que acontece na CLT? Os empregadores aqui no Brasil são obrigados a achatar os salários, a botar salários baixos, justamente porque existe o risco do empregado entrar na justiça e coisa e tal, e esse custo que a empresa tem que ter o custo equacionado ali, né? E não adianta falar assim, ah, mas se você fizer tudo direitinho, o empregado não vai entrar na justiça. Bolota! Eu conheço um monte de gente que faz tudo direitinho, o empregado entra na justiça do mesmo jeito. E aí a pessoa tem o custo de contratar advogado, tem o custo do juiz que tenta achar um acordo. Não, vamos fazer um acordo. Tadinho do empregado. E às vezes o próprio empregador fica assim, não, é melhor eu pagar esse acordo aqui, do que depois esse negócio sabe lá o que esse juiz vai decidir no final das contas. Então é uma dor de cabeça isso, é o que eu falo. Justiça parcial não é justiça. Se for justiça, ok, cobra da pessoa que vai entrar na justiça, mesma coisa do CDC. Pessoa entrou na justiça, você teve um problema com uma empresa, a empresa te sacaneou de alguma forma, não cumpriu o contrato, entregou um negócio estragado, beleza, entra na justiça. Eu sou totalmente favorável a esse tipo de coisa. Só que você tem que pagar a justiça, a justiça tem que ser paga, e você tem que ter, você provar o seu dano. Não é esse negócio de inversão do ônus da prova, não. Há eles que provem que eu não fiz a coisa, que não teve problema. Não existe isso, né? Justiça tem que ser justiça, tem que ser quem alega a prova. E, ah, mas é difícil às vezes o consumidor provar e não sei o que lá. Pois é, justiça é difícil mesmo, né? Se você não consegue provar, não entra na justiça. Tem que ser assim. Se você abre a porta da inversão, você acaba fazendo o quê? Que as empresas, elas têm que aumentar o preço para cobrir esse custo. Passa a todo mundo começar a ter que pagar mais caro pelos produtos e serviços, porque uma meia dúzia de advogado, às vezes nem formado em direito é, que fica entrando na justiça aí seguidamente para tentar ganhar alguma coisa em torno disso, né? Enfim, isso é terrível em qualquer área. Particularmente na aviação, a gente já viu isso. Eu falei para vocês aqui em vários vídeos que você tem realmente reclamação de empresas aéreas. A maior parte dos processos da Delta Airlines, lá dos Estados Unidos, é aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o pessoal entra com ação por qualquer coisinha. Por que entra com ação por qualquer coisinha? Porque não paga nada. Se você entra com ação, se você perder, você não perde nada. Então a pessoa tem aquela ideia de que, não, eu vou entrar na justiça, o pior que pode acontecer é não perder nada, não ganhar nada. Mas para a empresa, ela tem que botar advogado, ela tem que contratar um escritório, ela tem que fazer a coisa, tem que se defender e coisa e tal. E muitas vezes o juiz acaba falando, não, mas dá uma indenizaçãozinha aqui para resolver esse caso e coisa e tal. E aí a pessoa ainda ganhou um dinheirinho, né? E a empresa teve que pagar. Ou seja, é uma coisa ruim. Porque isso sai do bolso dos demais clientes da empresa. Não tem esse negócio de, ah, é a empresa que vai pagar. A empresa não paga nada. Quem paga são os clientes da empresa sempre, né? Os outros clientes da empresa. Enfim, mas é o que eu falo para vocês. Eu acho que o erro principal é não o CDC. O CDC que está fundamentalmente errado, né? Mas aqui eles fizeram um projeto para eliminar o problema do CDC, especificamente na aviação, né? É esse projeto aqui, o PL 1829 de 2019, foi aprovado pelo Senado já. A gente nem ficou sabendo disso. Ele foi aprovado aqui, ó, no dia 5 de junho de 2024. Nem ficamos sabendo. Excelente, mas é um bom projeto. Bom que foi aprovado. Dá para ver que é um bom projeto? Quando você chega aqui no final dele, olha só. O final dele aqui, um monte de revoga-se, 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 revoga-se. Um monte de coisa revogada. É assim que é bom o projeto. O projeto tem que revogar a lei. Criar a lei nova é ruim, né? Aí, o que ele tem de importante aqui? Ele fala sobre um monte de coisa, tá? Ele fala, por exemplo, um ponto que também é crítico, né? Que hoje existe o chamado trabalho de pessoa que mexe com turismo. Então, por exemplo, o aeroaviário, né? O piloto de avião que é obrigado a viajar para ir para o exterior e depois voltar, ele tem um regime especial dele. E aí eles incluíram aqui, ó, os tripulantes de cruzeiros aquaviários também. Ou seja, as pessoas que trabalham em cruzeiros vão passar a ser regidas pela Convenção de Trabalho Marítimo de 2006. Não vai ser mais pela CLT. Isso é uma coisa excelente. Por quê? O que acontece hoje? Basicamente, brasileiros não são contratados de jeito nenhum em navios. Justamente por quê? Porque o brasileiro adora isso, né? Na hora de assinar o contrato, ele assina o contrato. Não, beleza. Estou aceitando as condições aqui, tudo certo. Aí, quando é mandado embora, não vou entrar na justiça e vou exigir contratação via CLT. O que acontece hoje em dia? Você vai em cruzeiros aqui no Brasil e no exterior. Não interessa. Não tem nenhum brasileiro trabalhando. As empresas não contratam brasileiros por conta disso. Uns idiotas ganharam dinheiro. Uhul, se dei bem. Ganhei dinheiro à toa. Olha, eu aceitei o contrato de trabalho. Agora não. Agora eu quero CLT. Quero meus direitos todos e coisa e tal. E aí ferrou o trabalho para todas as outras pessoas. É o que eu falo. A CLT é outro lixo igual o CDC, né? Justamente porque dá essa facilidade. Você entra na justiça. Se você perder, você não perde nada. Tem um monte de vantagem ali para a pessoa que é empregada, né? Enfim. Agora não. Acabou isso daí. Quem trabalha em cruzeiro é regido pela Convenção de Trabalho Marítimo. Então não tem CLT nessa parada. Esquece isso daí. Não vai ter mais essa possibilidade para os brasileiros. O lado positivo pode ser que as empresas de turismo voltem a contratar brasileiros. Abriu novamente um trabalho possível para os brasileiros. Ah, é um trabalho difícil. Você fica vários meses no mar. Eu não trabalharia com isso. Eu acho ruim ficar muito tempo fora de casa. Mas tem gente que gosta e tem gente que ganha dinheiro com isso. Até que faz a vida com isso daí. Que é divertido você passear, conhecer lugares diferentes, né? Aquele negócio. Cara, se você não gosta do tipo de trabalho, você não vai lá e não trabalha. Porra, não aceita esse trabalho. Trabalha com outra coisa. Ninguém está te obrigando a ir trabalhar em cruzeiros marítimos, né? Então é isso que eu acho. Quanto mais liberdade tiver, melhor. Isso aqui, então, excelente notícia. Pode reabrir. Pode reabrir. Porque as empresas ainda vão ficar com o pé atrás, né? Um monte de empresa contratava brasileiro, depois se ferrou com esse pessoal espertaralho que tem aqui. E aí agora vão ficar com o pé atrás. Vão voltar a contratar talvez no futuro. Vamos ver como é que vai acontecer. Agora, de qualquer forma, o importante é essa outra coisa aqui. Eu venho aqui a alteração da lei 7565, que é essa lei aqui do Código Brasileiro de Aeronáutica, que fala especificamente aqui que a responsabilidade civil no transporte aéreo internacional rege-se pelas normas previstas em tratados internacionais que a República Brasileira seja parte, particularmente, da Convenção de Montreal, que limita a indenização em caso de atraso de voo e esse tipo de coisa a 7.500 reais. O que acontece? De novo, como a justiça no CDC é gratuita, você pode entrar com a ação... O que o pessoal faz? Bota o máximo. O máximo do CDC acho que é 40 mil, 60 mil, se não me engano. Não sei quanto é que está exatamente agora. Na época que eu fazia projeto ainda, processo nesse caso, era 40 mil, né? Aí o que o pessoal faz? Entra com a ação com 40 mil e negocia nisso daí, né? A Convenção de Montreal limita a 7.500 reais essa indenização possível de uma coisa. E havia um entendimento do STF até que a indenização máxima era 7.500 por danos materiais. Mas você podia pedir os danos morais acima disso. Quanto que você ficou chateado e coisa e tal. E, de novo, eu acho que não tem dano moral? Não, não tem dano moral. Às vezes a pessoa realmente teve um contratempo muito grande. Mas duas coisas. Primeiro tem que provar que foi realmente um contratempo por culpa da empresa. Ah, a empresa, o aeroporto fechou. Não é culpa da empresa, né? Ah, o aeroporto, o avião deu um defeito. Não é culpa da empresa, pô. Enfim, esse tipo de coisa todo, contratempos, são parte do voo, né? Você sabe que pode demorar e coisa e tal. Então, no final das contas, limitou agora a 7.500 tudo. Dano material e dano moral, né? Ficou limitado a 7.500 reais. Que já é bastante coisa, né? Enfim, isso daqui é a alteração principal que tem nesse negócio. Lembrando, né? Isso aqui foi aprovado pelo Senado. Ainda tem que passar pela Câmara e tem que ser sancionado pelo presidente. Tem outras alterações aqui. Fala sobre o código de turismo. Faz um monte de alteração aqui. Mas, via de regra, é um processo bom, é um projeto bom. É um projeto que limita, diminui a burocracia nesse negócio e facilita negócios aqui, dá mais segurança jurídica para as empresas operarem aqui, o que significa preços mais baixos. Gostei desse projeto aqui. Tomara que passe na Câmara também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.